Começa agora mais um episódio do nosso Santo Flow Podcast, que alegria ter você aí do outro lado, muito obrigado mesmo por estar acompanhando mais uma noite de quinta-feira aqui no nosso Santo Flow Podcast. Eu quero convidar você, você sentar aqui nessa mesa com a gente hoje, para uma conversa muito especial. Eu estou aqui nos estúdios do PadreCast, da Rede Vida de Televisão, que cederam para nós para gravarmos hoje o episódio do Santo Flow. E para você que está aí do outro lado, nós temos um grande presente nessa noite, que é conversar com ele. Talvez poderia receber o título de um dos padres mais simpáticos do Brasil. Muito alegria receber hoje aqui o Padre Juarez de Castro. Que alegria. Se você não imagina como eu estou feliz de estar aqui no Santo Flow. De verdade, olha, eu acompanho o seu trabalho e admiro, né? E tenho uma admiração enorme por tudo aquilo que você faz, não só pela igreja, mas para trazer e levar as pessoas algo realmente de conteúdo que transforma a vida das pessoas. Primeiro eu queria dizer parabéns para você. Que coisa linda que você faz. E estou muito feliz, muito feliz. Fiz de tudo para ser convidado até que fui. Muito obrigado. Olha, agora é o seguinte, você que está aí do outro lado, é terrível se você ficar com essa live só para você, tá bom? Então eu queria pedir para você o seguinte, o que é que você vai fazer? Você está na TV, você pega o celular, tá bom? Agora. Se você já está no celular, fica mais fácil. Você fecha o bate-papo. Lá vai ter compartilhar, você clica, depois copiar link. Copiou? Aí você vai no WhatsApp. Pelo menos 10 pessoas. Você vai colar lá no WhatsApp dessas 10 pessoas, nos grupos de WhatsApp, da catequese, do ministro da Eucaristia, grupo da rua, dos vizinhos e tudo. Padre Juarez está no Santo Flow, coloca lá. Telegram você usa também? Põe lá também. Mas não é para o Guto aparecer mais, o padre Juarez aparecer mais. Não é isso. É porque, tenha certeza, a nossa intenção sempre aqui é levar para você uma entrevista que aproxima você de Deus. Então você ficar com isso só para você é feio, tá bom? Então vamos lá. Vamos juntos. Faça isso agora e é com muita alegria que hoje a gente vai conversar com o padre Juarez. Ô padre, de onde que o senhor veio? Nasceu aonde? Eu dá para perceber com esse sotaque de caipira que eu sou mineiro, né? Mineiro. Mineiro de que lado? Sou do sul de Minas, sou de Lavras, uma cidade, basicamente uma cidade universitária, né? Lavras é conhecida muito pelas faculdades, e eu sou de Lavras, sou de Lavras e nasci, saí de Lavras para ir para o convento, para ir para o seminário. Foi quando eu saí e depois do seminário vim para São Paulo. Infância na família católica? Sim, sempre fui criado numa família católica, meu pai, minha mãe, mas teve uma coisa muito interessante, que apesar de serem católicos, apesar de ter... eu nunca tinha pensado em ser padre na minha vida, não imaginei que um dia pudesse ser padre, nunca tinha ocorrido isso na minha cabeça. Não era, sempre fui um cristão medíocre, medíocre, mediano, né? Sim, isso é mediano. Você sabe que no interior, principalmente no interior de Minas, o maior programa que você tem no final de semana é a missa, né? Então, a gente vai à missa nem é tanto por devoção, às vezes, é porque você vai, porque é um programa que você tem para fazer no final de semana, né? Então, nada concorria para que eu pudesse ser padre, nada, 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 assim. E foi até... eu estava me preparando já para começar a estudar, fiz vestibular para medicina, passei. Então, estava quase tudo mais organizado na minha vida, não tinha mais como ser tudo tão esquematizado. E é assim que Deus gosta, de repente. E veio e desorganizou tudo. Desorganizou tudo. Quantos irmãos? Nós éramos seis. Seis? Nós éramos seis, meu irmão mais novo, caçula, há pouco tempo faleceu, mas é... é... éramos seis. Mas o mais interessante foi que quando eu falei que ia ser padre, que ia para o seminário, aí, como a minha vida já começou a bagunçar, quando Deus, de repente, bagunçou meus planos todos, eu queria uma coisa e Deus falou, não, é isso, é outra coisa, né? Já estava tudo certo para a minha vida. E mais... E aí, bagunçou mais também, porque, de repente, meus pais falaram, não, padre, não. Isso não. Isso não. Tanto meu pai foi muito... Foi ter uma oposição muito grande, mas mais do que meu pai foi minha mãe. Minha mãe falou que de jeito nenhum, de jeito nenhum. Isso não. Então, foi muito difícil, foi muito difícil essa coisa do... até ir para o seminário, até... Por quê? Primeiro, porque nós fomos criados muito junto, na família toda, muito junto. Eu sempre tive muito respeito pelos meus... muito respeito pelos meus pais. Jamais diria para ele... jamais desobedeceria. Foi o momento... aliás, a única vez que eu desobedeci meu pai e minha mãe foi isso. Na criança, adolescente, tranquilo? Não, não, mas ali vamos pegar 10 anos, o padre Juarez. Sim, sempre tranquilo. Não era muito levado, não? Não, não era engraçado. Meus irmãos eram muito levados, eu não. E o senhor mais... Mais, mais... Brando. Mais, mais... Até na adolescência, tranquilo. Na adolescência, tranquilo. É verdade, dos meus irmãos, todos os meus irmãos, sempre... Eu sempre me considerei o mais tranquilo lá em casa, mais tranquilo lá em casa. Os pais trabalhavam de quê, padre? Meu pai, o meu pai... O meu pai sempre teve fazenda e tudo, mas o meu pai era um homem muito conhecido na região, porque o meu pai foi prefeito, foi vereador, e ele era um líder político na região, um líder. Ele e o doutor Tancredo, os dois eram muito amigos ali, São João Del Rey do lado, ele e o doutor Tancredo eram duas lideranças muito respeitadas ali, né? E isso foi uma coisa, assim, que, na verdade, chamou mais a atenção da cidade, porque todo mundo conhecia meu pai, meu pai prefeito, aquela coisa e tal. E aí falava, o Juarez vai para o seminário e tal, e ele não quer. Então virou um furdúncio na cidade por causa dessa história de ir, meu pai não querer e tal. Foi quando... Foi muito difícil. Vou te falar uma coisa... Alguns dos irmãos do senhor quis seguir essa questão da política? Ninguém? Engraçado. Meu pai é engraçado. Meu pai é um homem que era um político apaixonado pela política e sofreu com a política, né? Porque eu fico muito triste quando as pessoas generalizam e dizem assim, todo político é corrupto. Não, eu conheci um homem bom como político. Eu conheci um homem que, assim, um político preocupado com o povo, assim, que me ensinou valores. Vou te falar uma coisa, me ensinou valores, que é a coisa mais impressionante do mundo. Coisas do tipo, assim, é bom quando a gente começa a falar dos pais, né? Eu gosto, eu gosto, eu lembro que meu pai, quando deixou a prefeitura, deixou a prefeitura, ele... Deixou a prefeitura, porque o outro prefeito... Aí ele abriu a pasta dele, assim, um dia, e ele achou uma calculadora Sharp. Aquela Sharp, aquela Sharp, o regulador... E ele disse, meu Deus, isso aqui é da prefeitura. Olha aí. Aí ele imediatamente... Olha que coisa interessante. Ele me pegou, ele me pegou e falou, vamos agora. Ele me pegou. Fomos até o gabinete do prefeito, ele chegou do prefeito do então, ele falou, olha, eu peço desculpa, inadvertidamente, ficou isso na minha pasta, isso aqui é patrimônio da prefeitura. Olha só. Esse gesto, meu pai me marcou tanto, marcou tanto, porque eu falei, olha que isso foi a postura dele o tempo todo como prefeito, né? Então, eu lembro dessa calculadora, tanto é que, às vezes, eu vejo, nem existe mais calculadora, quando eu vejo essa calculadora Sharp, branquinha, pequenininha assim, eu lembro do meu pai, eu falo, meu Deus, olha que como ele me ensinou isso, né? Essa coisa de uma maneira ética, moral, acima de tudo. O senhor tinha que idade quando ele foi prefeito? Eu tinha uns 14. Como era ser na cidade o filho do prefeito? Era engraçado quando a gente estudava no quarto, a professora, falava assim, e tinha educação moral e cívica, então a gente tinha nome do prefeito. Aí, tipo, eu falei, meu pai. Meu pai era uma pessoa que eu conversava muito sobre política, né? Geralmente, eu lia o jornal, depois eu lia o jornal, se há hábito de ler jornal todos os dias, eu lia do meu pai, e depois a gente discutia muito. Tanto é, Guto, que a maior dor que eu senti foi quando eu disse para o meu pai que ia ser padre, e ele naquele dia parou de conversar comigo, então foi muito duro isso para mim. Eu falei, eu queria que ele tivesse até me dado, me batido, feito alguma coisa, mas não parar de conversar comigo. Aquilo foi demais. Aquilo foi, aquilo para mim foi, porque era alguém que eu conversava todos os dias, falava todos os dias, né? E minha mãe foi mais intempestiva, mas ela era dura de falar, não, você não vai ser padre. Eu lembro que ela, na cidade, ela falava, eu lembro muito bem... Ela sofria muito, padre, com a política? Sofria, sofria, porque a política sempre é muito terrível, você sempre tem... Meu pai sempre me ensinou que a gente não tem inimigo político, é adversário. Mas quando você tem um adversário que é bom adversário, bom adversário no cinema, você sofre muito mesmo. Você tem uma ideia, meu pai era um homem criativo, que ele, o adversário político dele na cidade, ele tinha a imprensa junto dele, a imprensa, o jornal. Aí meu pai fundou o jornal, eu lembro dele, ele fundou o jornal. Fundou o jornal e ele falou, ele fundou o jornal, com gráfico e tudo, gráfico e tudo. Ele falou, a única coisa que eu quero fazer no jornal, a única coisa, a gente tinha jornalista, a única coisa que eu quero fazer no jornal é o horóscopo. E ele fazia. Aí ele pegava, por isso que ele pegava todos os adversários políticos, os signos, e sempre tinha uma tragédia acontecendo. Então, ele fazia o horóscopo, ele falou, isso hoje, o que pode acontecer com tal pessoa? Então, ele profetizava o horóscopo. Você vê como que o horóscopo funciona, vê como que o horóscopo funciona, né? Eu tinha um amigo no rádio, que ele fazia também a parte de horóscopo. E eu cheguei um dia no rádio, ele já estava lendo a mesma coisa a semana inteira. É verdade. Então, ele pegava um dia, era a mesma folha a semana inteira, mas um dia, quando era vija, ele lia Capricórnio. Aí ele só mudava, aí ele passou a falar. Eu disse, mas como é que vai dar certo? Ah, dá certo. É assim. Os astros dão o jeito. Mas não funciona nada. E como que foi? 14, 15 anos na cabeça do senhor, o senhor pensou que ia ser o quê? Médico? Médico. Sempre gostei muito de medicina. Até hoje gosto. Engraçado, até hoje eu sou apaixonado. Você vê, eu me preparei. Por isso que vende muito remédio de medicina. Com a dor nas costas, dor no pé. Todo lugar. Não é remédio, como é que chama? Não, é suplemento. É, suplemento. Vamos falar direitinho, né? É, mas é remédio. E ali ele entende, ó. Tem dor nas costas, tem dor nos pés. Todo lugar. Isso aqui passa na pele e tudo. Sem merchan e a televisão não vive. A televisão não vive, é verdade. Mas aí, mas eu sempre gostei muito, sempre. E sempre vi isso como algo, tanto é que eu sempre fui apaixonado. Até hoje eu sou meio médico amador, né? Sim. Como físico amador também, eu gosto muito dessa parte, dessa coisa. E interessante que eu sempre digo, meu Deus, mas estava tudo pronto, estava tudo certo. Eu cheguei até, como que Deus muda tudo? E é impressionante, é algo que acontece na vida da gente, que você fala, como me explica? Eu não sei como explicar. De repente, eu tenho 18 anos, 18, 19. Tinha feito vestibular. Tinha passado. Tinha passado. Namorava, não. Barbacena, não. Barbacena, tinha feito vestibular em Barbacena. Barbacena é perto de lá. E eu falei, meu Deus. E aí, é engraçado, e por quê? A pessoa fala assim, mas por que você começou a pensar? Um gesto, eu estudava no colégio de padres, no colégio Aparecida, me chamava muita atenção. Padre Sérgio Henckmeyer, que era o diretor do colégio, me chamava atenção não pelo fato dele ser padre, não é a questão religiosa. Me chamava atenção da alegria desse homem de viver e da maneira com que ele dava atenção para as pessoas. Aquilo me chamava atenção. Eu falei, meu Deus, eu quero ser um homem como esse, feliz, realizado, e assim, uma disponibilidade para todo mundo, impressionante. Quando eu comecei a pensar isso, eu acho que Deus colocou, Deus sempre usa alguma coisa, Deus começou a colocar ali no meu coração essa vontade, essa vontade de servir mais, de estar mais. Foi quando eu comecei a nutrir isso. Sabe que o padre Sérgio, que era o padre, ele é vivo hoje, ele está numa cidade que chama Armazém Santa Catarina. O padre Sérgio está com 98 anos, quase 100. Ele continua a mesma pessoa, alegre, feliz, contente, lúcido. Impressionante. É isso que faz com que a pessoa viva. É impressionante isso. Impressionante. E aí, foi quando eu comecei a nutrir essa vontade de ir para o seminário e tal, aquela coisa. Foi quando aí teve, eu falo isso em casa, arrebenta a bomba atômica em casa, por causa dessa situação. Mas participava de grupo, de oração, de alguma coisa? Não. Só ia na missa. Só ia na missa. E esse padre despertou. Despertou. Interessante como que Deus usa. E não usou, né? Ah, você era coroinha. Não, não era coroinha. Não foi uma pregação, não foi um encontro, não foi uma música. Não, foi aquela. Tanto é, Guto, que eu tenho, eu acho que sempre o padre tem que ser, a disponibilidade do padre é algo muito importante, ele tem que estar disponível para as pessoas, ele tem que ser um testemunho da alegria, da felicidade, tem que ser. Não, 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 eu não consigo, eu não posso conceber uma pessoa que esteja feliz com Deus e seja triste no seu dia a dia, não dá para entender isso, né? Então, o Papa fala da alegria do Evangelho e é mesmo. O Evangelho, ele tem que ser comunicado de uma forma muito alegre, porque é uma notícia boa, né? A notícia ruim você dá com a cara franzida, né? Geralmente, o jornalista, para dar uma notícia ruim, ele vai fazer uma cara triste, vai dar. Agora, para anunciar a boa notícia do Evangelho, como que eu posso dar com uma cara triste? Como que eu posso ser triste anunciando a boa notícia, uma boa notícia? Não é possível? Não é possível. Então, não cabe no cristão a rabugice, não cabe no cristão esse jeito ranzinza, não cabe, não pode, não pode, não pode. O cristão não pode, não pode falar, eu vim trazer uma boa notícia, vim trazer uma bonitinha, vim trazer, o que é isso? Isso é o Evangelho? Isso não é o Evangelho, né? Então, e essa coisa me chamou a atenção da alegria de viver o Evangelho. Mas o pai e a mãe não concordou. Não, mas aí quem me ajudou, quem me ajudou, Nossa Senhora. Como foi o baque do pai e a mãe dizer assim? Então, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Meu pai falou, filho, eu não criei filho para ser padre. Não criei filho para ser padre. Não criei filho para ser padre. E interessante que quando eu fui para o seminário, eu fui sem a permissão dele, foi um período de três anos, três anos que eu fiquei no convento e eu ia para casa uma vez por ano na ocasião do Natal e quando eu chegava em casa era como se eu não estivesse vindo de lugar nenhum, não se conversava sobre isso, não se conversava. Ah, é, por exemplo, eu cheguei... Eles falavam com o senhor. Sim, sim, normal. Eu cheguei de viagem, eu cheguei da esquina. Sim. Não se conversava sobre nada. Mas aí é o seguinte, esse padre, Sérgio, falou assim, quer ser padre? Então, é com Nossa Senhora. Não tem jeito. É Nossa Senhora que vai te ajudar. E foi. Todo dia falaram, nossa, só tem que dar um jeito. Não é possível. Tem que dar um jeito. Depois de três anos, meus pais... Aí eles foram... Nunca me visitaram. Eu fui para Santa Catarina, era longe. Depois de três anos, quando eu professei os votos, eles me visitaram. Foram quando eles me visitaram. E foi ali o momento que tudo mudou. Que tudo mudou. O que era a congregação? Sagrado Coração de Jesus. Deunianos. Ah, Deunianos. E aí foi, tudo mudou. Tudo mudou e tal. E foi quando meu pai começou a ter um orgulho muito grande. Minha mãe, um orgulho maior daquilo. E aí pronto. Aí as coisas foram se ajeitando. E é como é importante a gente ter essa dificuldade enorme nas coisas que a gente faz. Muito importante. Nada pode ser muito fácil. Diziam os romanos, adastra peráspera. Aos astros, pelas perezas das coisas, pelas dificuldades. E é muito importante isso. Então, isso me ensinou a valorizar a minha vocação, o meu chamado. É uma coisa muito preciosa isso. Sim. Muito preciosa. Eu consegui, à custa de muito esforço mesmo, não é? Então, não brinco com a vocação. Não brinco agora lá. Como era no seminário? Porque, geralmente, as histórias que se repetem aqui são assim. Eu sou de um grupo de jovens, eu era da renovação carismática, eu não sei o quê. Me deu hora para outra, eu senti que eu queria ser padre, fui para o seminário, não sei o quê. Mas o senhor ali, pelo testemunho de um padre, o senhor vai embora, entra no seminário. Como que sustentou aí esse início? Interessante. Há um jovem que ia para missa no domingo. É, é assim, interessante. E aí eu tive bons formadores, pelo amor de Deus. Olha, o meu primeiro formador, o meu primeiro reitor, hoje ele é arcebispo de Florianópolis, Dom Vilcinho. Dom Vilcinho. Dom Vilcinho. Dom Vilcinho. Um homem espetacular. Dom Vilcinho. Era padre novo, ele e tal. Jogava bola bem demais. Foi bispo auxiliar do Rio, né? Foi bispo auxiliar do Rio. Jogava vôlei, pelo amor de Deus. Uma vez eu derrubei ele na área. Não vou falar isso, todo mundo. Não, tem que falar, ué. Dom Vilcinho, todo mundo vai saber. Ele me xingou. Ele me xingou. Um palavrão que eu falei. Ele foi. Falei, o padre me xingou e o cara morri. Quase me pesei que eu ia ser mandado embora. Eu sempre fui muito ruim no futebol, muito ruim. Péssimo no futebol, péssimo no futebol. E tinha que jogar todo dia. Minha vida toda, no convento, todo dia tinha futebol. Todo dia tinha que jogar esporte. E o Dom Vilcinho, ele jogava bem demais. Aí eu fui marcar ele, derrubei ele. E a mãe de um beijo, sacanagem. Pá, ele caiu, quase se machucou todo. Ele levantou, mas me xingou. Falei, pronto, vamos embora hoje do seminário. Acabou. Era a primeira semana do seminário. Poderia ter derrubado um seminarista. É, foi exigido. Derrubou o lado do padre. O padre, o reitor. Ele ia ficar arcebispo, ele era nóis. Aí eu falei assim, nossa, vou ser mandado embora. Vou ser mandado embora. Você sabe que eu às vezes encontro com ele e a gente fala disso. E é interessante que eu percebi, acabou o jogo, acabou nada. E não tinha nada. Aí eu fui percebendo como é interessante essa vida na formação. E como eu disse, eu tive bons formadores, um homem excepcional, de uma inteligência muito grande, que foi sabendo, pega uma pessoa totalmente crua e construindo ali, na fé, em tudo aquilo. Muito interessante. Você falou de renovação carismática. Eu lembro que a gente chegou no seminário. Eu vinha de uma cidade do interior de Minas. Renovação carismática estava começando no Brasil, acho que estava começando. E eu lembro que tinha uns colegas seminaristas que vieram de outros lugares. E eles fizeram um grupo de oração lá dentro. Aí eu falei, vou ver o que é isso dentro do seminário. Eu falei, vou ver o que é isso. Meu Deus, me deu um medo. Porque eu nunca vi esse jeito. Nunca vi rezando num monte de umas coisas, umas línguas lá que eu não estava entendendo nada. Eu fui ter contato com a renovação carismática, aquela coisa, lá dentro do seminário que eu vi, quando estava começando aquela coisa. Não tinha muito contato com nada. Como era? Era uma pessoa que tinha ir à missa. Agora, passou em medicina os primeiros três anos sem apoio dos pais. O senhor não dava um pira lá dentro e disse, o que é que eu estou fazendo aqui, meu Deus do céu? Deixa eu te falar uma coisa. Você sabe que até hoje eu me pergunto, até hoje eu me pergunto, meu Deus, como que Deus trabalha? É a coisa mais impressionante. Até hoje, como padre, ao celebrar a missa, eu me emociono demais. Me emociono demais. Vou dizer uma coisa. Todos os dias, quando eu consagro a hóstia, eu falo, meu Deus, o que é isso que você fez na minha vida? Eu sou miserável. Muito miserável. E cada vez que eu celebro a missa, eu me questiono, eu falo, meu Deus, é isso mesmo? É isso que você, de repente, escolheu certo? Porque eu acho que você não escolheu certo. E eu pensava, no seminário, a gente era, na turma, era 32, tudo jovem, como vocês, tudo 18, 19, 20 anos, aquela coisa toda. Aí eu lembro que tinha umas pessoas ótimas, inteligentes, dedicadas e tal. E aí, no seminário, tem uma época, o pessoal vai saindo, vai saindo, e vai saindo, vai saindo. E uma hora eu falei, só está saindo os melhores e só está ficando os piores. Só nós que estamos ficando, meu Deus do céu. Eu falei, meu Deus, com quem você quer trabalhar? Parece que Deus quer trabalhar com aquilo que... E eu falei, meu Deus do céu. Eu lembro, colegas meus, até hoje eu lembro. Seria assim, se fosse para eu escolher, eu queria ele ter ficado, não me escolher uma pessoa como eu. Mas, e até hoje, até hoje. E por isso, ser padre para mim, eu não me acostumo, assim, dizendo... Não, toda hora eu me surpreendo. Toda hora eu me surpreendo sendo padre, né? E toda hora eu me enfermo. Meu Deus, a dignidade do sacerdócio, o fato de me considerar digno para tocar o seu corpo e o sangue, isso é muito forte, muito forte, muito forte mesmo. Agora, ali, se o senhor pudesse elencar, qual que seria a maior dificuldade como seminarista que o senhor passou? O que foi mais difícil? Para mim foi a oposição dos meus pais. Isso foi na hora... E depois que eles... Para mim foi. Para mim foi. Eu tinha inveja dos pais dos outros seminaristas. Porque eles vinham visitar os seminaristas. E olha que era uma congregação, o Padre Zezinho. Era uma congregação de referência. É, os Padres Leonianos, que eram lá de Lavras. Era lá da cidade, do meu colégio. Eu conhecia esse pessoal, conhecia todo mundo. O Zezinho eu conhecia quando começou a cantar, porque ele ia lá trabalhar, ia lá de coisa. Então, era assim. E meu pai, como prefeito, ele tinha um contato ótimo. Conhecia a congregação? Sim. Meu pai estudou no colégio que eu estudei. Meu pai estudou no mesmo colégio. Meu pai estudou no mesmo colégio e professores que foram do meu pai... Foram meus professores também. Olha que coisa maluca, né? Então, ele é... Tinha essa oposição. Mas isso é uma coisa de Deus. Eu sempre acho que... O senhor ordenou nos deonianos? Nos deonianos. Eu me ordenei padre como deoniano e pedi adeus. Na semana da minha ordenação, eu pedi muito adeus. Meu Deus. Se não for... Não, eu falei assim, eu quero trabalhar em qualquer lugar e, por favor, só peço uma coisa ao meu senhor. Não me mande trabalhar em São Paulo. Sério? Aí, onde que Deus mandou eu trabalhar? Em São Paulo. Onde que foi? Santa Catarina, o início e depois? Eu fiz seis anos. Santa Catarina, fiz seis anos. Eu fiz o propedeutico, noviciado, filosofia. Rio Negrinho, Jaraguá do Sul e Brusque. Certo. E depois vim para Taubaté e fiz a teologia em Taubaté. Terminou Taubaté, fui mandar trabalhar no Santuário São Judas. Como Deus faz as coisas certas. Eu não queria trabalhar em São Paulo. E Deus sabe o que faz. Deus falou, é ali que você vai. É ali que vai. E aí eu fui trabalhar em Santuário São Judas. Santuário São Judas é um dos maiores santuários do Brasil. Trabalhei... Para você tomar uma ideia, a cada 28 são 500 mil pessoas que passam no santuário. Eu fui... São Judas, eu digo sempre para as pessoas. Estudei dez anos, filosofia, teologia, qualquer coisa toda. Eu aprendi a ser padre em São Judas, com o povo. Oito horas de confissão, chegava e ficava... Eu falo às vezes assim, eu e o curadar, eu cheguei a ficar... Já cheguei a ficar dez horas atendendo confissão. Sem levantar para ir no banheiro. Não, eu aprendi uma coisa nesse tempo, que era assim, se eu falasse assim, eu quero ir... Ah, eu posso tomar um lanche? Ah, não, não é possível. Mas se eu falasse, posso ir no banheiro? Ah, pode. Aí ia no chá. Na verdade, é. Aí eu falo assim, olha, eu posso dar uma chegadinha no banheiro? Ah, pode, padre. Aí eu ia lanchar. Então, ali em Taubaté, o senhor morou com o padre Zezinho ou não? Sim, quatro anos, Zezinho. Quatro anos, quem mais? Joãozinho? Joãozinho estava um ano na minha frente, dois anos na minha frente? É, dois anos na minha frente. Dois anos na minha frente. André Vital. O André também, todo mundo André também. Arlindo. O André Vital é da... Arlindo também. Mas o André Vital é da província do Norte, né? É, mas ele deve ter morado para cá, para São Paulo, né? Morou, morou, morou sim, morou sim, morou sim. Porque a teologia a gente fazia junto. Arlindo, padre Arlindo de Itamandaré, o senhor conheceu ou não? O que está agora no Pernambuco? Esse você não conheceu? Não, esse não conheci, não. Não conheci, não. Deve ser mais novo, né? Deve ser mais novo. É, deve ser. Mas o Dom André agora, bispo do Norte. Então, o André, o André, ele estudou... O André mais ou menos, um pouco na frente, meu. Um pouco na frente. Porque o André, ele é da... Porque eram duas províncias. Brasil Setentrional e Brasil Meridional. Ele é da Brasil Setentrional. Como seminarista, cantava o senhor? Eu não cantava, não cantava. Eu sempre gostei de tocar violão. Eu sempre gostei de cantar, sempre gostei de tal. Cantava porque a gente fazia pastoral fora, né? Sim, sim, sim. Então, a gente canta para quê? Você vai para um lugar que você tem que cantar com o povo. É, mas tem que fazer, né? Cantar mesmo, depois... Nossa, que horrível. Animar o povo de Deus. Animar o povo de Deus. Desculpa. Bom, estou negativo. Aqui. Depois, esse negócio de cantar, foi depois como padre, que acabou gravando CD, essas coisas, mas nunca tinha... Aliás, nunca quis, nunca pensei em fazer nada disso. Mas fazia essa coisa no cinema. Até que ano que o senhor ficou no D.A. Unidas? Aí, depois, eu vim para São Paulo, fiquei até mais ou menos na minha trajetória. Fiquei, então, trabalhando em Santuário São Judas. Quando eu trabalhei no Santuário São Judas, a Rede Vida estava começando. E aí, nas reuniões, aquelas coisas da Rede Vida, eram lá no Santuário São Judas. E logo no início eu comecei a fazer programas para a Rede Vida. Eu já comecei a fazer... Não começo a fazer? Fazer um... Opa! Quase que eu derrubo no trem do Rodolfo Camarota aqui. Nossa. E aí? Aí eu comecei a ajudar... Comecei a ajudar a fazer programas. Logo no início? Logo no início. Logo no início. Em 97, 98, já estava fazendo programas. Mas antes da TV fazia rádio, não? Fazia. Ah, claro. Até hoje eu sou apaixonado. Mas não tem jeito. Faço rádio. Quem entra no rádio uma vez... Não adianta. Até hoje eu faço rádio todos os dias. Você imagina. Todos os dias. Pela manhã. Pela manhã. Mas eu sou apaixonado pelo rádio. O rádio... Vou contar uma coisa para você. Lá de trás. Lá de trás. Eu sou muito... Eu falei para você que gosta de física. Quando eu tinha 12 anos, 11 para 12 anos, eu falei... Eu vou montar um rádio. Uma rádio. Montar uma rádio e tal. E fui atrás. Comecei... Eu fui atrás de um técnico de eletrônica. Tem, né? E fui aprendendo isso. Skander. Será que é uma Skander? Falei... Me ajuda isso? Imagina. Montei um transmissor AM. Válvula do lado. Duas válvulas importadas, tá? Duas válvulas. Uma potência que era uma beleza. De noite ia até... E eu tinha uma rádio. Aí falava o quê? Fazia uma programação, tá? Meu pai. Muito certinho. Que a Anatel não escute isso. Mas já faz tempo. Na época era Dentel. Dentel, né? Dentel. Na época Dentel. Meu pai falou assim... Você é louco! O filho do prefeito montando uma rádio pirata. Isso é uma coisa... Lacrou minha rádio. Ele, meu pai, lacrou. O pai lacrou. Meu pai lacrou. O que que ele... Eu tinha feito, montado, numa estrutura assim assim. Fiz um caixote de madeira azul. Era azul. Transmissor era azul. Azul. Meu pai pegou aquilo, embrulhou. E a música tocava onde? Tinha uma... Toca... Não, não. Não, tinha isso. Cassete? Não, como que chama? Disco? Disco mesmo. LP? LP. Anunciava, desanunciava a música e tal. Eu tenho... Eu tenho que achar isso. Mas eu não vou mostrar pra ninguém. As vinhetas que eu fiz em cassete. Olha que maravilha. Como chamava rádio? Não, não vou trazer isso. Como chamava rádio? Rádio Taboca. Rádio Taboca. Porque a fazenda do meu pai... Ah, Taboca. Deixa eu falar... Porque eu fui ver esses dias. Voz... Minha voz adolescente trocando... Com o que é? Verdículo. Não, sabe? Quando a voz da gente tá... Fininha. Não, é... Nossa, não, nem vi. Isso ninguém pode saber. O senhor mesmo gravou. É, eu gravei. Porque eu gostava disso. Eu sempre gostei muito de comunicação, as coisas. Nessa época também, meu irmão gostava de cinema. E meu pai sempre entusiasmava a gente. E meu pai deu pro meu irmão uma filmadora, Super 8, e projetou. E a gente fez muito filme. Eu fiz com o meu irmão, fez 6, 8 filmes. Coteiro, aquela coisa toda. O senhor era ator? Principal. Sempre. Sempre o principal. Sempre o principal. Jamais aceitaria ser Codice Bonte. Mas sempre o principal. Mas engraçado que eu lembro de um filme que a gente fez, que era meio faroeste, assim. E o meu irmão... Meu irmão mais novo, porque faleceu. O meu irmão, ele tinha... A égua era dele. Chamava castanhola. Uma égua, chama castanhola. Bonita a égua. E a gente precisava da castanhola pra trabalhar. Aí o Adriano falou assim... Eu só empresto a castanhola se eu for o principal. Aí o meu irmão falou assim... Deixa ele ser o principal, então. Mas no final, ele acabou sendo morto. Ele era mocinho, mas acabou sendo morto. Mas é nosso... Então eu gostava muito dessa coisa. O senhor cavalo bem de cavalo? Muito. Gosto muito de cavalo. Faz tempo que não anda cavalo. Mas eu gostava muito. Eu caí muito. Eu tenho cicatrizes. Eu tenho uma cicatriz aqui. Aqui, enorme. Lá, vizinha São João del Rey. Vizinha São João del Rey. Onde tem muito cálice. É isso mesmo? Tem. Isso mesmo. Onde é feio. Estânio. Nós lançamos um livro de um padre que tem formação... Opa, de novo? Olha, vou cair o negócio. Nossa, gente. É assim mesmo, né? Não, não. Nós lançamos um livro de um padre que tem fama de santidade lá. De um lugarzinho lá chamado Cajuru. Cajuru. Tem lá esse Cajuru? Tem, tem, sim. E aí tem um livro do padre Miguel do Cajuru. Miguel do Cajuru. Olha que interessante. A Diocese... Ele tomou água e vinho. O senhor sabia disso? Olha. É. Eu vou depois dar pro senhor o livro. Olha. Mas vou mandar depois. Lá, é perto de lá, Vaz, Cajuru? É, porque a Diocese de São João del Rey, tem ali Tiradentes, São João del Rey, São João del Rey. Isso, isso, isso mesmo. Então, e lá você fica pertinho do São João del Rey. Fica pertinho do São João. Pertença de Ocese de São João del Rey. Quantas quedas de cavalo assim? Não, então, eu tive essa cicatriz que eu tenho enorme aqui. foi... Isso foi porque eu estava montado em pelo. Em pelo? Não, em pelo. Mas é porque... E o meu irmão também, aí ele jogou uma pedra na... E eu fui, eu caí na cerca, eu caí numa cerca, pediado enfarpado. Mas uma outra vez eu tinha um cavalo que chamava Juca. O Juca era muito bom, muito bom. Eu não sei por que que eu estou contando essa história. É, isso é que faz parte. Isso é o podcast. O Juca era um cavalo muito bom, um cavalo velho. Meu pai me deu um cavalo velho. Um cavalo velho. Aí eu, o Juca era bom. Um dia o Juca me jogou no... Do nada? Do nada, do nada. Você assustou, talvez? Eu acho que assustou. Mas eu sempre gostei muito de andar a cavalo. Meu pai tinha uma mula muito boa. Eu não gosto... Ele marchava bem e tal. Mas mula, eu não gosto de mula, não. Nem mula nem burro. Eu acho muito trotão. Eu gosto de cavalo. Ainda o senhor vai lá de vez em quando? Eu vou te dizer uma coisa. Meu pai, depois que meu pai faleceu, Aí depois a fazenda ficou um tempo com a minha mãe e com meus irmãos. A gente foi perdendo, foi perdendo essa coisa de estar ali. Aí depois a minha mãe acabou vendendo a fazenda. A minha mãe acabou vendendo a fazenda depois que meu irmão morreu, porque quem estava mais ou menos cuidando tudo era o meu irmão mais novo. E aí quando uma mãe perde um filho, tudo muda na vida da mãe e também na família. A mãe perdeu um filho. E o mais novo ainda. O mais novo, o mais novo. Porque estava com ela, junto com ela, tudo assim. Então aí não tem mais a fazenda, não tem mais. E faz um ano, dois anos que minha mãe faleceu. E aí quando a gente perde a mãe, né? Tanta coisa muda na vida da gente. Mas o senhor acha que um dia lá pra frente o senhor ainda volta pro campo ou não tem vontade? Eu gosto muito... Eu gosto muito... Não pro campo, mas um lugar verde, assim. Ah, eu gosto muito, mas eu não consigo ver essa perspectiva. Mas eu tenho que ir embora. Ah, é. Muito simples. O que eu tenho que fazer é só o senhor colocar com o chapéu. E ficar pregando com a toalhinha branca. Olha aí. Tá vendo? Vamos parar com esse podcast aqui. Ah, brincadeira. Tem mais água. Ah, tem água. Pode tomar água. Ai, Jesus. Mas, ó, tô falando um monte de coisa que eu nunca tinha... Nunca falei. Eu dei muita entrevista na vida. Essa é a intenção. Mas nunca falei do Juca, que era o meu cavalo. Olha aí. Nunca falei. Olha aí que coisa. É, que bom. E aí o senhor, como deu um ano, ficou até que ano. Ah, é. A gente foi pra um outro lado também na conversa. Aí eu fiquei oito anos trabalhando em São Judas. Fazia programa... Olha, quando a Rede Vida começou a fazer programas, a Rede Vida não tinha estúdio aqui em São Paulo. Não tinha estúdio aqui em São Paulo. Então nós gravávamos programas no porão da gravadora Paulinas, que as Paulinas montaram um estúdio. Mas logo depois, a congregação, a minha congregação, ela montou um estúdio para fazer os programas da Rede Vida. Porque, como os deonianos sempre foram emitidos com a comunicação, eu, na época, eu e mais um irmão montamos um estúdio maravilhoso que fica aqui na Vida Mariana, na rua José Antônio Coelho. Beleza. Até hoje tem. Deixa eu te contar, meu filho. Sim, um prédio de cinco andares com um estúdio no subsolo, com uma tecnologia de box em box, um estúdio feito sobre sapato de neoprene. Não tem vibração, não tem nada. Maravilhoso, maravilhoso. Eu fui atrás pra ver a tecnologia que tinha sido de estúdio americano. Maravilhoso, maravilhoso. Estúdio... E nós, durante sete anos, nós fizemos programa, produzimos mais de oito programas para a Rede Vida. Aí depois a congregação me transferiu, voltei para São Judas, e o projeto não foi adiante. Não foi adiante. Não foi adiante. Talvez não levaram o tal, aquela coisa. O estúdio hoje é alugado para aquela... Como chama aquele negócio de meteorologia? Clima-tempo. 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 É o clima-tempo que usa todos... Eu não sei mais, porque eu não sou mais deoniano. Eu deixei a congregação, estou encardinado na Arte de Osses de São Paulo. Mas é uma pena. Uma pena que toda a estrutura, tudo isso... Mas, então, quando eu voltei para São Judas, foi uma época que eu voltei... Aí, depois desse trabalho lá na comunicação, voltei para São Judas, trabalhei mais um ano em São Judas, e foi nesse tempo de São Judas que eu passei por um novo processo de discernimento vocacional. Foi quando, nessa época, o Dom Cláudio Hummes, cardeal de São Paulo, cardeal, é o arcebista de São Paulo, me chamou para assumir o Vicariato da Comunicação. Aqui em São Paulo, nós temos na Arte de Osses de São Paulo, o Vicariato da Comunicação, que é um organismo canônico, que cuidava de toda a parte de comunicação e dos comunicadores, como se fosse quase que uma igreja, como se fosse uma diocese particular dos comunicadores. Fiz o trabalho com o Dom Cláudio Hummes, uma pessoa maravilhosa e tal. Foi nessa época que eu me aprofitei muito do Dom Cláudio, do Dom Pedro, e foi uma época desse momento que eu comecei a buscar, passei por mais um processo de discernimento vocacional, foi quando eu fui para... me encardinei na Arquidiocese. Foi uma época em que o Dom Cláudio estava indo para Roma como prefeito da congregação para o clero, e aí estava chegando o Dom Dilo. Trabalhei com o Dom Dilo na parte comunicação. Fui durante muito tempo porta-voz do arcebispo, fui porta-voz do Dom Cláudio mais. O Dom Dilo sempre fala, ele poucas vezes usou o porta-voz, mas o Dom Cláudio usava mais o porta-voz, e eu fui porta-voz durante muito tempo. E aí foi quando, nesse processo todo, nessa época da encardinação, trabalhei na Catedral da Sé, na Catedral da Sé, e junto com isso tudo, eu já estava fazendo... Rádio e TV sempre? Sempre rádio e TV. Sempre, sempre, sempre. Porque eu já... Rádio eu sempre fiz, e sempre fiz rádio popular. Popular, você deve, porque você é homem de rádio, você sabe. Eu sempre fiz aqui em São Paulo rádio capital. Rádio capital. Rádio capital é uma rádio conhecida no Brasil, também, por causa do Zebete, Eli Correio, aquela coisa e tal. E de grandes comunicadores. Fiz rádio América, que era dos paulinos, também. E rádio Tupi também, um tempo. Mas, sempre... Se eu arrendava horário? Não. Eu sempre participava com alguém, sempre participava junto. Ah, entendi. Sempre tinha aquele momento... Sempre. Eu tinha momentos que eu fiz programa com Paulo Barbosa, fiz com Eli Correia, Roberto Lozano. Estou falando nomes de quem conhece rádio. Deve lembrar. Gil Gomes. Gil Gomes. Gil Gomes era muito meu amigo, muito meu amigo. Aliás, o Gil Gomes tem uma história interessante de Gil Gomes, porque eu fazia o programa logo de seguida do dele. E a rádio era no 13º andar ali na Paulista. E eu sempre tive muito medo de elevador. Hoje não. Hoje não tem mais medo. Mas era coisa de caipira. E eu tinha muito medo de elevador. E o Gil Gomes tinha uma delicadeza, um carinho enorme. Aí ele terminava o programa dele. Eu ia começar e eu ficava esperando. O Gil Gomes descia de elevador e ele subia comigo. Todos os dias ele fazia. Porque ele sabia que eu tinha medo de elevador. Olha isso. Muito interessante, Gil Gomes. Mas aí, sempre fazendo... Só que é o seguinte, deixa eu te explicar. Esse tempo que eu fazia programa nos estúdios da... da congregação, eu só apresentava um programa, que era o Maria de Todos os Povos. Os outros sete programas eram produzidos e feitos. Eu trabalhava como câmera, trabalhava como editor. Ligava a câmera e ia para frente. Sim, eu editei muito. Sei editar. Editei não linear. Antigamente existia uma coisa que chamava linear. Não linear, né? Não linear, linear. Hoje é fácil fazer. Hoje o computador vai só cortando e tal. Agora, você imagina... Aqui, olha. Dois play, um rec. Vem aqui, marca a entrada, marca a saída. Olha só. Assemble, aquela coisa toda para editar. Então, editei muito. Assim, editei. Fiz muita câmera. Muita câmera. Fazia câmera. Muita câmera. E no ombro. Então, eu sei. Então, quando eu peço alguma coisa, faz isso, faz aquilo. Eu sei como que é. Porque eu já fiz. Fiquei com muita... O VW100 é uma câmera de Betacan, que antigamente usava... 9 quilos, 11 quilos pesava uma Betacan. Imagina, hoje eu tenho uma câmera dessa aqui. Então, eu fiz muita câmera. Fiz muita... E vou te dizer, Guto, eu gosto muito de trabalhar na produção, atrás, editando e tal. Até hoje eu ainda edito coisa pequena. Sim, sim. Mas eu gosto de edição e tal. E aí o que acontece? Acontece que depois, fazendo tudo isso, eu vou sempre fazendo rádio, como você me perguntou. E aí, há 10 anos... 10 anos? 10 anos atrás, a gente começou esse novo tempo aqui na Rede Vida. Na Rede Vida. Aí nós começamos com um... Foi uma novidade. O Rosário da Vida, eu faço o programa do Rosário da Vida, é um programa que começou no meio-dia. Na verdade, quando a gente começou há 10 anos atrás, só tinha dois programas ao vivo feitos aqui. Era o Rosário e a Cláudia. Só era. Só isso que tinha. E a Cláudia... E o Rosário da Vida foi uma ideia que a gente teve é a seguinte, do Dom Múltiplo e do Sr. Monteiro. A gente quer rezar o terço com o povo. Mas não rezando como a Rede Vida tinha. Vamos rezar com as pessoas nas suas casas. E a gente idealizou. Cada um na sua casa. Hoje todo mundo faz isso, acho. Todo mundo faz isso. Pelo telefone? Pelo telefone. Como o rádio fazia? Como o rádio fazia. Como o rádio fazia. Como o rádio fazia. Então, você imagina uma coisa. Naquele tempo que a gente começou começou a fazer um programa completamente diferente. São 11 anos que a gente faz esse programa. E daí vieram os outros programas. Eu fiz outros programas aqui na Rede Vida. Fizemos muitos programas pioneiros. Fizemos bastante programa pioneiro. Tive um programa aqui na Rede Vida que é muito interessante. Chamava Mais Família. Era o meu sonho fazer esse programa. E foi muito bonito. Porque é o seguinte. A gente vê muito padre apresentando programa. Padre cantando. Padre não sei o que. Mas, Guto. O padre que trabalha mesmo é que está na paróquia. Que está lá com o povo. Verdade. Que está lá. A igreja acontece ali. Isso. A igreja não acontece no estúdio de televisão. Não é. A igreja acontece ali. Com o povo ali. Aí, nós idealizamos um programa que é o seguinte. Chamava Mais Família. Toda semana. Era segunda-feira que a gente fazia. No auditório. No auditório. A gente trazia uma paróquia. E vinha o padre. E vinha o povo da paróquia. Para o auditório. Era muito interessante. E é o que acontecia. Quem é que vai cantar? É alguém da paróquia que vai cantar. Então, durante a semana, a gente ia na paróquia. Fazíamos. Mostrava todo o trabalho do padre. Ou de assistência social. Ou de trabalho com o povo. Fazíamos todo o trabalho. E no dia do programa, que era ao vivo. O padre estava lá. A gente soltava o VT. Ele conversava. Ele falava. Quem cantava. Então, era um programa para mostrar a igreja acontecendo. Acontecendo. Gostava demais de fazer esse programa. Tem muito arquivo aí na Rede Vida. E a gente trouxe muitas paróquias. Que vieram. E as pessoas. A gente não trazia cantor para cantar. Quem cantava era o povo da paróquia. Eles que vinham cantar. Às vezes um talento que cantavam. É interessante. Então, eu gostei muito de fazer esse programa. Fez outro programa chamado Caminhos. Fiz outro programa. E hoje eu faço na Rede Vida. Um programa que chama Bendita Hora. A tarde. Que você participou. Faço o programa. O Rosário da Vida. O meio-dia. E faço um programa com o Dom Odilo. O Xerak é o RCB São Paulo. É um programa que ele tem todo domingo. É mais ou menos isso que nós estamos fazendo. Na verdade, eu provocando os assuntos para o Dom Odilo. E falando. E falando. E a música chegou em que ano? Primeiro CD. Quanto tempo já que a gente está falando? Nossa Senhora. Temos aí dez minutinhos ainda. Dá para a gente conversar. É uma história interessante. Primeiro que eu nunca pensei em cantar. Nunca pensei em ser cantor. Nada disso. Aliás, já tinha muita coisa para fazer. É para inventar mais uma coisa dessa. Aí, estava na cúria. Eu era o vigário da comunicação. Estava na cúria. E chegou uma pessoa para mim. Que era um produtor e tal. Ele falou assim. Porque naquela época. O pessoal me conhecia. Porque eu já fazia rádio. Já fazia. TV. Fazia muita TV. Aliás, eu ia muito. E TV. Mas eu ia muito. Como eu tenho alguns amigos. Negócio de televisão. Eu ia muito no Serginho. Às vezes ia na Ana Maria Braga. E não sei o que. Aquela coisa. Ia nesse pessoal. Clodovil. Eu era muito amigo do Clodovil. Sempre estava no programa do Clodovil. E aí. O que aconteceu? Ele veio e falou assim. Chegou lá. Ele veio e falou. Olha. Eu quero. Eu quero gravar um CD com você. Falei. É doido. Chegou aqui. É doido. Deve ser doido. Aí eu falei assim. Ah. Doido. A gente fala que sim, né? Falei. Falei assim. Ah, tá bom. Vamos fazer sim. Vamos pensar isso aí. Vamos sim. A senhora aceita. Não, aceito sim. Aceito sim. Tá. Ele foi embora. Eu pensei. Que acabou. Na outra semana, ele chegou e falou assim. Padre, já temos o estúdio e já temos... Eu falei. É verdade mesmo. É doido mesmo. É doido mesmo. Falei. Mas como? Aí, sabe o que que me fez o Graval, né? Ele falou assim. Não, eu refinanciei o meu Uno. Falei. Uuuuh. Eu falei. O que que eu fiz? Coitado dele. Eu refinanciei meu Uno e a gente vai fazer. E um Uno ainda. Eu falei. Coitado. Eu acho que só tinha um Uno. Eu falei. Meu Deus. Aí eu falei. Eu aceito. Então, vamos fazer. Mas aí, Guto. Opa, desculpa. Eu pensei assim. Eu acho que Deus está pedindo alguma coisa. Além do Uno dele. Além do... Te perdeu o Uno. Aí... Uno mili. O Uno dele. Aí eu falei. Eu acho que Deus está pedindo alguma coisa. E eu fiz uma coisa que não se deve fazer. O cristão nunca deve tentar a Deus. E eu falei assim. Então, me dá um sinal. Você está pedindo alguma coisa de mim? Me dá um sinal. Não se pode pedir sinal a Deus. Jesus falou que nenhum sinal será dado, a não ser o sinal de Jonas. Então, se você pede sinal, você não confia. E eu pedi a Deus um sinal. Falei. Me mostra que de repente... E fui e gravei o CD. Gravei o CD. Aliás, por que gravei? Eu já cantava uma música. O Cláudio Fontana, que é um compositor, ele fez uma música para eu gravar, porque eu fazia o programa na rádio. E eu fazia... Eu chamava Médico dos Médicos. E ele falou. Vou fazer uma música para fazer. Eu falei. Não quero cantar. Aí eu gravei a música. A música era o que eu tocava na rádio todos os dias. Então, essa música... Então, gravei o CD. Tinha essa música. Gravei outras músicas. Uma gravação independente. Mas eu gravei no estúdio do... Gravei a parte do Thomas Roth. Thomas Roth, uma pessoa... Tudo. Independente e tal. Quando vê... Ele que tinha feito o CD e tal. Independente. Só tinha... O Thomas Roth emprestou o selo dele. Thomas Roth é uma pessoa maravilhosa. Prestou o selo dele, porque ele era independente e tal. De repente, o CD estourou. Explodiu. Explodiu. Aí, o que eu falei do sinal? Quando vê, eu estava indo celebrar. Eu estava indo celebrar. Arthur Alvinho estava indo celebrar uma missa lá. Aí, quando vê, tocou o telefone. Eu falei. É para o Júlio? Pode. A gente está comunicando. Você foi indicado para o Grammy Latino. Falei. Desliguei. Aí, ele ligou de novo. Não. Falei. Por favor. Vou celebrar uma missa agora. Esse negócio de trote. Não sei o que. Não. Foi o Grammy Latino. Fui embora. Celebrei a missa. Aí, de noite, eu falei assim. Será que é verdade? Entrei no site do Grammy. O site oficial do Grammy. Estava lá. Melhor álbum de música cristã. Olha só. Você acredita? Na hora... Qual das duas músicas que mais apareceram? O Médico dos Médicos foi a que mais apareceu. E, na época... Aí está uma coisa. Essa música que virou uma febre foi um dos primeiros a gravar. Como chama aqui? Oh, meu Deus do céu. Noites Três Soeiras. Sim. Eu fui quase o primeiro a gravar. O Marcelo gravou logo depois. Isso. Deixa eu te falar uma coisa. Na hora, eu pensei. Foi pedir sinal? Falei. Eu falei. Está aí o sinal. Para que eu pedi? Então, eu tive... Você sabe que... Não sei se teve outro padre que foi indicado para o Grammy Latino. Não sei. Não sei. Mas... E o álbum, sei totalmente despretensioso. De repente, ele... E o... Aí, depois, eu gravei o outro CD. Gravei mais o outro. Aí, deixa eu te falar, Guto. Foi quando comecei... Eu não estava também... Eu não programei isso. Eu não estava preparado para isso. Aí, começou a aparecer show. Show, show. Na época, nenhum padre fazia show. Quem fazia show era o Antônio Maria e o Zezinho. Mais ninguém. Ah, o Zezinho. O Fábio. O Zezinho já estava parado. E o Fábio. Só o Antônio Maria e o Fábio. E não tinha mais ninguém. O Marcelo não fazia show. O Marcelo era aquele sucesso aqui em São Paulo. Mas o Marcelo não fazia show. Só o Fábio e o... E eu comecei. Eu andei para o país inteiro. Vou te falar uma coisa. Eu estava esse dia fazendo a conta. Foi quase mil oitocentos e tantos municípios. Quase dois mil. Eu falei, o Brasil tem cinco mil municípios. Eu falei, pelo amor de Deus. Quase a metade do Brasil. Eu andei muito. E aí eu vi umas coisas lindas, maravilhosas. Mandei muito. Quando eu estive em Juazeiro, eu tinha ido para fazer um show perto. Eu andei muito. Mas muito, muito, muito mesmo em todos os lugares. No norte, andei. Amazonas eu conheço praticamente quase todas aquelas ribeirinhas ali. Quase tudo. Por causa disso. Mas eu nunca tinha essa pretensão. E foi um momento bonito e tal. Um momento que eu também achei que já acabou. Não tem mais. O senhor acha isso? Ah, não. Esse ano, quando veio a pandemia, pararam os shows e tal. Voltou agora. Agora eu já tenho até uma respostinha padrão. Eu falei, o tempo passou. Agora não... Não pensa em gravar mais? Não, não. Eu acho que era aquilo que Deus pediu de mim. Mesmo shows, o pessoal às vezes fala. Eu falo, olha, eu acho que agora tem um monte de padre que canta também. Nossa, um padre cantor tem aí um monte. Vou contar uma história. Eu estou procurando esse monte aqui na minha cabeça. Eu estou procurando esse monte. O Silvio Brito. Deixa eu contar. O Silvio é daqui da casa, daqui do Silvio Brito. Aí o Silvio Brito me contou a história muito interessante. Ele falou assim, que um dia ele encontrou com um padre. E ele falou assim, o padre. Ele perguntou, padre, o senhor já gravou um CD? Ele falou, não. Ai, então me dá um autógrafo. Ué? Porque a coisa mais rara de acontecer hoje. É um padre que não tem... Agora, como é que o senhor consegue administrar a questão de ser padre, apresentador, radialista e ainda ser simpático com o povo? Não, mas... Ah, deixa eu falar. E aí, depois, né? Depois que eu saio fazendo o programa e tal, há sete anos atrás... Só uma pergunta. O rapaz comprou um carro de volta? Comprou? Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Não, meu Deus. Ah, graças a Deus. Não, nessa história. Bem melhor do que o Uno, né? Ah, não. Ele ganhou. Ele ganhou. Sabe que uma das coisas que eu sempre, 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 sempre fazendo rádio, televisão, show, e principalmente em questão de show, uma coisa que eu sempre pedi, tanto ao bispo, é o seguinte, eu preciso estar celebrando, eu preciso estar na paróquia. Nunca fiquei sem paróquia. Nunca fiquei. Não concebo, não está atendendo confissão, porque eu não sou padre. Aí eu não posso. Eu não posso ser padre para cantar, para fazer programa de televisão. Não posso. Eu sou padre. Se você procurar... Eu tenho o meu site, depois pode entrar no meu site. Tem lá o currículo. Currículo. Pode entrar lá e clicar. Está escrito. Padre. Só isso. Porque, para mim, é isso que importa. É isso que importa, né? Então, não é que apresenta isso, que apresenta aquilo. Então, aí depois, quando, sete anos atrás, o Dom Dílio me falou assim, você vai ser paróquia. E eu estava fazendo show, estava naquela correria de show. Você sabe como é esse negócio. Aeroporto é o que isso é horrível, né? Eu estava muito aqui, um monte de show, marcado dele. Ele falou assim, eu quero que você seja paróquia. Falei, Dom Dílio, por favor, não faça isso. Expliquei para ele, Dom Dílio, mas não é... Eu quero que você seja paróquia. Nós discutimos um pouco. Na hora, ele ficou bravo comigo e tal. E eu pensei que ele tinha desistido da ideia. Passou a tarde, ele falou assim. Ligou e falou, você é paróquia da paróquia Sansão. Desligou. Aí eu fui, aí eu assumi como paróquia. Aí, como paróquia, sozinho numa paróquia, eu preciso começar. Aí eu percebi, não, eu estou aqui para servir a igreja. Foi quando eu comecei a diminuir, antes da pandemia mesmo, comecei a diminuir os shows. Minha responsabilidade, primeiro, é com a paróquia e com o povo da paróquia. Comecei a diminuir, 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 diminuir. Chegou a pandemia, acabaram. Então, hoje eu sou paróquia da paróquia Assunção de Nossa Senhora. E eu vejo assim, e eu faço um monte de coisa. Aí, depois, comecei um canal no YouTube que eu faço também. E hoje é uma coisa que me dá um prazer enorme. Eu sempre gostei muito da Bíblia, sempre gostei muito de Bíblia. Meu sonho era ser professor de Bíblia. Já falei isso aqui, não é? Meu sonho era ser professor de Bíblia. E foi uma pequena frustração que eu tive no convento. Eu vou contar de novo, porque você já sabe da história. Eu pedi ao meu superior, falei assim, eu quero estudar a Bíblia. Eu quero estudar a Bíblia para ser professor de Bíblia. Falei, ah, você não tem... Ele usou uma palavra feia, mas... Eu falei assim, você não tem... Você não tem flecha para estudar a Bíblia? Nada, não sei o que é. Eu falei em alemão, uma coisa. Você não tem... E ele não confiou nem em mim. E eu gosto muito dessa graça escritura. Muito, muito. E aí, eu comecei, mais ou menos também há um ano, eu percebi que... Aí eu sempre tive vontade de... Sempre... Minhas pregações, eu sempre tomo muito a palavra de Deus, quase que de maneira histórica e exergética. Aí eu comecei a fazer um... Na internet, eu falei, olha, por que eu não faço isso na internet? Já que eu não posso dar aula numa faculdade, que eu não tive nem oportunidade, vou fazer isso para o povo. E aí comecei um curso bíblico, um curso bíblico que é... Na verdade, é uma leitura bíblica, é um desafio. Falei, nós vamos ler a Bíblia do começo ao fim. Cada dia eu explico, a cada dia a gente lê um capítulo e eu explico aquele capítulo. A partir da exagécia, a partir da arqueologia, da antropologia, de tudo isso, e explico direitinho aquele capítulo. E isso foi muito bom. Então, isso fez... Então, hoje eu tenho ali um monte de gente que se inscreveu no canal e que praticamente se tornou aluno do que é do... Olha que maravilha. Então, olha como que Deus é. Deus sempre assim... Deus sempre... Ele não deixa que alguma coisa seja tirada de você se Ele não pode te dar uma coisa bem maior, bem maior. Meu pai falava, Deus tira os dentes, mas abre a guela. E é assim, quando alguma coisa de repente a gente pensa foi tirado de mim. Não. Deus vai te dar muito, 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 muito mais. Eu, esse tempo todo na TV, uma hora ou outra, deve não ter sido... Eu recebi recentemente, acho que um tempo, um vídeo, o pessoal criticando o senhor. Ah, o padre não se expressou bem. Não sei se foi num programa de televisão, não lembro. Foi há pouco tempo. Ah, foi... É o seguinte, a internet é uma coisa... É isso. A internet é um... Pegou um trechinho, não foi isso? Foi em que programa? Eu não lembro. Não, eu não vou falar o nome, porque eu não vou dar publicidade para esses... Mas eu lembro que o senhor gravou um vídeo e tal, não sei o quê. Porque é o seguinte, eu expliquei... Ah, não, no programa... Aperriou o senhor aquilo ali, aperriou um pouquinho. No programa, no programa... Não, foi... Eu falei para o Jovem Pan. Ah, verdade. Falei no Pânico. No Pânico. Então, é interessante. Eu estava explicando sobre Deus e sobre... E estava falando sobre Baruch Spinoza, que é um filósofo. E estava explicando sobre a teologia de Baruch Spinoza. E falava sobre a questão da imutabilidade de Deus. Deus é imutável. Deus é imutável. Deus não muda conforme é o nosso gosto. Então, eu disse... Eu usei uma expressão dizendo assim... Olha, Deus não vai ficar triste ou feliz se você vai na missa ou não se vai na missa. Ou seja, Deus não muda. Deus não muda. Deus não muda. Aí pegaram esse trecho. Aí eu falei assim... Deus não vai ficar... Ai, meu filho... Ele não foi na missa. Não. Porque Deus não muda. Então... Aí pegaram só o trechinho. Aí eles pegaram o trecho, que é um grupo que faz... Depois da gravação, eu falo quem que é. Eu não vou falar aqui para fazer publicidade. Geralmente é um grupo reacionário que sempre usa a internet para falar mal da igreja. A guisa de defender a igreja, eles bombardeiam a igreja, os padres, aquela coisa. Ah, mas estamos defendendo a igreja. Estamos defendendo a igreja. Como se defender a igreja fosse justamente atacar. Mas aí pegaram aquele trechinho e falaram... Heresia. É, é desse jeito. Mas não... Ah, você falou assim... Falei, não. Sabe por que eu fiz o vídeo? Para não deixar com que aquelas pessoas levassem o outro ao erro. Porque esse é o meu grande problema. Levar a pessoa ao erro é muito perigoso, né? Você fazer o irmão pecar é a coisa mais terrível. Está no evangelho. Se você levar o seu irmão para o pecado, você devia amarrar uma pedra de... Isso. Você não pode deixar o seu irmão... Você não pode levar o seu irmão ao erro. Não pode. Então, por isso que eu gravei o vídeo dizendo, ó... Eu estava explicando... Isso. E, na verdade, eu vi a incapacidade... Esse pessoal desse site, a incapacidade... Eles não entendem nada de filosofia. Eles repetem algumas palavras. Não entendem nada. E muito menos que eles entenderem. Eu não esperava que eles alcançassem a filosofia de Baruco Spinoza. Mas ali, padre... As pessoas, às vezes, não entendem que ali tem um padre, tem um ser humano, tem um coração. E uma coisa como ficou viral, como ficou... Abala um pouco. Eu falo a verdade. Sim, sim, sim. O senhor ficou chateadão. Sim, eu fiquei chateado. Sabe por que eu fiquei chateado? Eu vou te contar por quê. O mais que me chateou, um padre no altar... Dois padres. Um padre na televisão falou mal de mim e o outro padre no altar falou mal de mim. Isso me deixou chateado. Aqui em São Paulo. Eu liguei para o padre. Ligou? Liguei e falei assim... Padre, o senhor falou isso de mim? Eu tinha chamado esse padre um tempo antes para dar uma palestra na minha paróquia. Nossa. Aí ele me pediu desculpa e falou que realmente foi no calor, não poderia ter falado e tal. Por que eu fiquei chateado? Primeiro, usar o altar. Não se usa nunca o altar. O altar é do sacrifício. Não se usa nunca o altar para falar mal de alguém, para fazer política, para fazer campanha ou para destruir uma outra pessoa. O altar é do sacrifício e eucarístico. Isso não pode ser usado. Então, um... Os dois padres. Um foi na televisão, que falou e usou o nome, Padre Juarez. Isso é uma coisa grave. E o outro foi o padre aqui, na paróquia, que falou. Mas esse padre, paróquia, que eu liguei para ele e falei, Padre, o senhor falou isso? Aí eu expliquei para o senhor. Aí ele pediu desculpa. Aí ele fez uma nota dizendo um rum. Porque ele, na verdade, no Facebook dele mesmo, ele falou e tal. Mas me deixou mais triste por causa disso. Agora, a maldade, a pessoa que trabalha com comunicação, tem que estar pronto para ver, de repente, a maldade acontecer. Aconteceu, na verdade, pouco com o senhor. Tantos anos... É, pouco. O senhor ainda, na verdade, quase que ficou no lucro. Porque tantos anos do mar... Não, mas eu não ligo muito para essas... De verdade, eu não ligo. Não, e outra coisa. O senhor já foi... Não fico lendo comentário, não. De noite, já foi, não. Danilo Gentili. Fui, Danilo Gentili. Jô Soares. Jô Soares, foi três vezes. Então, assim, o senhor se saiu sempre muito bem. Sempre muito bem. Não, eu acho que eu não tenho um programa de TV assim... Codovil e se sair bem. Codovil muda. É, 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 é verdade, né? Eu acho que eu já fui em todos, em todos... Inclusive, já fui em programa de... De debate em uma igreja do R.R. Soares. Olha aí. Então, um programa que chama... Veja só, vejam só, veja só. Fui lá. Tinha dois pastores, mas eu fui conversando. Fui lá, não dá, não, 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 não. Nunca. É, 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 é... Como São Paulo falava, oportuno e inoportunamente, eu vou pregar, ué, fazer o quê? Verdade. Que bom. Muito bom. Chegamos ao final. Olha que beleza. Eu queria dizer uma coisa. É, 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 é uma, é uma analogia muito simples. Eu acho que, é, eu tenho certeza que a alegria cura. É verdade. E eu acho, eu acredito que o senhor não deixou aquele primeiro impacto pessoal de jovem de lado. E se a gente for somar a quantidade de pessoas que dizem que o senhor ajuda a sair da depressão, a sair da síndrome do pânico, eu acredito ser muito maior do que o número de cirurgias que o senhor poderia ter feito hoje como médico. Você sabe que tendo uma visão, assim, de sabedoria da sua parte, a gente pensa mesmo, é verdade. E Deus sabe fazer as coisas. Se o senhor fosse médico, o senhor teria feito um bom trabalho. É, mas eu não teria tanto. Mas o nosso senhor quis fazer um outro tipo de médico que potencialmente muito maior o número de pessoas que o senhor levou à cura. Porque isso realmente aconteceu. Eu tenho certeza que o senhor escuta muito isso. Padre Juarez, eu estava em depressão e quando eu vejo a alegria do senhor, eu estava com síndrome do pânico e quando eu vejo a alegria do senhor, eu estava deitado, mas quando eu liguei no programa... Isso aí deve ser corriqueiro. É corriqueiro. E mesmo quando a pessoa participa da missa, participa... Alegria, é cura. É verdade. Então, assim, na verdade, nosso senhor só fez elevar o patamar da medicina. É verdade. E o senhor passou num vestibular de medicina que nosso senhor olhou e disse, não, essa medicina para ele é muito elementar. Vou colocar ele para ser médico de outra forma. Padre Juarez, muito obrigado. Obrigado, muito obrigado. Muito agradecido. Obrigado pela oportunidade de estar com você aqui. Realmente, é para mim muito... É muito... Fico muito lisonjeado. Mesmo, mesmo, mesmo. De estar participando de um canal de evangelização e de conscientização e de formação tão qualificado quanto o seu. Ô, padre, muito obrigado. Sua bênção. E você que nos acompanha aí também, se você ainda não segue, vamos lá. É o YouTube, Padre Juarez de Castro. Padre Juarez de Castro e tudo é... Instagram. Arroba Padre Juarez. Padre Juarez. Fez boa Padre Juarez. Tudo direitinho. Tudo certinho. Tudo certo. E se você ainda não segue, você vai lá, segue. Se você também ainda não é inscrito no Santo Flow Podcast, vai lá, se inscreve. E eu quero pedir uma coisa para você. Para você procurar também o PadreCast. Que é o podcast aqui da Rede Vida. Isso. E que nos cedeu aqui o estúdio para que nós estivéssemos aqui com muita alegria. Então procura lá. Eu agradeço muito aqui o acolhimento da Rede Vida, do PadreCast e de coração a disponibilidade e a simpatia com você. Eu entrevistei o senhor em 2011. E nós rodávamos a Expo Católica. Ah, na Expo Católica. Com uma camerazinha desse tamanho, ela filmava e eu com o microfone. Está brincando. E quem desce bobeira, microfone. E eu cheguei no Ceará e o pessoal disse, como que foi lá? Não, entrevistei todo mundo. O Padre Zezinho, tal, não sei o que. E tudo. Mas eu sempre dizia, olha, o Padre Juarez... Você lembra? O Padre Juarez é diferente. Ele olha no seu olho, ele é simpático, ele é verdadeiro. Não que os outros não fossem. Mas eu comentava porque o senhor estava ali, era uma entrevista. Eu acho que nesse ano deve ter feito até show na Expo Católica. Foi, sempre fazia. Deve ter feito até show. Então, era uma das peças principais naquele ano. O senhor, o Padre Robson, o Padre Reginaldo, aquilo tudo. E ali o senhor deu aquela atenção, aquele carinho e tudo. E eu sempre comentei isso. Então, eu quero dizer que isso faz a diferença. O senhor está há décadas no ar de rádio, de TV, e música, e show. Mas sempre assim, o Padre, porque hoje eu costumo dizer que o amai-vos-us aos outros. Se pelo menos a gente conseguir ser ao menos agradável ao outro no mundo de hoje, já é um passo muito importante. E o senhor consegue ser assim. Obrigado. Muito obrigado. Eu vou deixar aqui para o senhor um dom especial. Esse maravilhoso livro do Guto Azevedo sobre esse grande comunicador, né? Dom Henrique. Só que ele não autografou o meu livro. Vou autografar aqui. Não autografou o meu livro. Ah, é lá. É lá, está vendo? Essa câmera está para o quê? Ai, que maravilha. Vou deixar aqui a cena dedicatória. Muito obrigado a você que esteve conosco. Próxima quinta-feira a gente volta com mais um episódio do Santo Flow. Padre Juarez, muito agradecido. Obrigado, meu. Obrigado. Deus abençoe. A partir de amanhã você escuta e fala para todo mundo no YouTube, no Spotify, não sei o o que, diz Apple Music, em todo buraco. Você pode assistir e escutar esse nosso bate-papo aqui com o Padre Juarez de Castro. Até mais. Fiquem com Deus e até a próxima. Fiquem com Deus.